A CDL, Câmara de Dirigentes Logistas de Januária, está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. Saiba mais. Na verdade, o intuito nosso é capacitar a nossa população a oferecer um curso profissionalizante para prepará-lo para entrar no mercado de trabalho. Então, nós, com a parceria com a Empresa Única, a gente está trazendo, estamos trazendo para Januária nove, na verdade, são três opções de cursos diferentes para vocês. As inscrições são hoje e amanhã, na quinta e na sexta-feira somente. Então, quem ainda não fez a inscrição, ainda dá tempo. Nós temos cursos de construção civil, auxiliar dentário, auxiliar administrativo, manicure, pedicure, estética, cabeleireiro, elétrica, manutenção de motos e mais outras opções na área de informática e manutenção de computadores. Então, venham conferir. As inscrições são apenas R$ 29,90. As matrículas, a gente vai estar falando para vocês os preços, junto com o material didático. Para maiores informações, liguem no nosso telefone, no 3621 1514 ou no 3621 3399. Estamos esperando todos vocês. Venham fazer o curso com a gente. A CDL fica na rua Cônigo Marinho, ao lado do Cine.